Pessoal, se o canal chegar a 2k até dia 27 de abril, eu vou estar sorteando estas camisas do Fluminense e do Borussia. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Moan, e bom pessoal, hoje eu vim trazendo mais um vlog aqui pro canal. Sim pessoal, então, como eu já fui pra escola, ele foi no primeiro dia, segunda-feira dia 19, eu não consegui gravar assim, simplesmente não consegui gravar, literalmente, porque lá eu fico na terceira fileira, na frente. Fico lá na frente, mano, eu não fico lá no fundão, se eu estivesse no fundão, né, dava pra poder gravar, mas não vou conseguir. Aqui está, meu tripé. Sim, meu tripé que virou um bipé. Mas o que é isso? E aqui é a terceira perna do desgraçado que eu achei. Tá aqui, esse bagulho aqui. E cadê o suporte? É, cadê o suportinho dele? É, agora eu esqueci de que eu fiz o suporte, né, fazer o que? É a vida. Mas tá aí, ó. Tripé de pobre. Ele está literalmente acabado, aquele meu tripé. Então, o dia que eu fui lá na minha avó, meu tio, que não conhece o alemão, ele veio e me deu esse negócio aqui. Esqueci o nome, esqueci, mano. Deu esse negócio aqui. Ah, vamos ver o que tem de bom aqui, né, pra comer. Vamos ver. É, geladeira de pobre. Geladeira de pobre. Vamos ver no armário. Não tem nada. Aqui. Também não. Aqui também não. E o que que tem? Que louça pra nós lavar. Vamos ver se tem um cafezinho. Pelo menos tem que ter um cafe, né. Pelo amor. Pelo menos tem que ter um cafezinho. Pelo menos tem que ter um cafezinho. Tanto no afinal. Pelo menos tem que ter um cafezinho. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far like a dragonfly. Just grab my hand from him sinned. Will me tonight I run away I run away I run away I run away Trying to find A place In this world We'll never forget the past But what counts is our brand new start Even if it hurts me Or I get scared Just come take this risk now We'll be prepared I run away I run away Reaching for the I will fly I will fly I run away 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 Obrigado.